E a polícia encontrou caixas de remédios e até vacinas contra a febre amarela dentro do lixo em Belo Horizonte, né Paula Branches? Bom dia pra você. E o pior é que parece que tudo estava no prazo de validade, né? Exatamente, um ótimo dia pra você. Olha, foram encontradas seringas, ampolas com diluentes para vacinas contra a febre amarela, rubéola, cachumba, tudo dentro do prazo de validade. Ao todo, são 50 caixas. Os moradores do bairro que encontraram as vacinas jogadas no lixo. A polícia militar informou que não há registro de boletim de ocorrência de furto ou roubo dessas doses. Mas os policiais vão investigar por que as vacinas foram parar no lixo e quem foram os responsáveis. Voltamos à redação do Fala Brasil.